MÚSICA 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 Carvalho! espiro vamo dar um fundo dos gols espiro, vamo tocar isso ai lateral beleza? induction O que é isso? A gente vai atrás A gente vai avançar lateral O seu pé tocava para brincar Você já matou o jogo dele aí Fica direto tudo por cima, eu vou esticar o braço Aquele esticado de uma mirada, você não vai girar Você só vai fazer isso aí Ficar aqui na frente Ó, a gente vai esticar o braço Fica direto, porque se não sabe Subiu, vamos lá para frente nitro Não é que nem não é que nem Aparez Sean Twork Quase Você só vai É Patrô Má vagu Embora Maravilha A gente vai Má tira Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL deranhar para você É incrível, é incrível. 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 É incrível, é incrível, é incrível. 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 É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. O que é isso? 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 O que é isso?